salve salve galerinha do canal vamos lá para mais vídeo aqui no canal menino futebol vai ganhar tem uma bronca aí é evidente só quer usar a tolinha da voz vamos lá vamos lá galerinha o mini futebol hoje faltam os três jogos para a gente ganhar a copa américa hoje hoje futebol das crias guilherme pro opa eu fui um futebol de cria a gente tem futebol nós somos pro player no mini futebol vai dar que tem os caras bugado aí né que 700 600 só antes de começar o super vídeo não esqueçam de deixar o super like paraquedas escreve no canal seguindo o cliente técnico do toque e no x e no facebook vamos ver o sangue do goleiro para o golaço receba trocou o cara lá que tu falou eu não lembro que trocada não esse daqui eu não lembro que trocada não esse de cabelo branco foi eu não tenho entrada eu coleto as recompensas do jogo todos os dias mas só eu sou o nosso time mesmo tipo tem lá um cara pente recolher agora acho que você trocou eu acho que eu devo ter trocado só pra pra ver o pra ver o status dele ele deve ter ficado no lugar do outro então a nossa vaga tá pra baixo ele tá sentando nada nele vamos 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 tataruguinha vamos tataruguinha então se inscreve no canal pra ficar de boa aí legal o bichinho é jogueiro pai é não ele é lateral e é é aqui ó inscreve no canal deixe o like compartilhe o nosso vídeo deixe o like aqui o sininho deixe o like o último partido eu vou trocar ele pode sair pode iniciar de novo vamos lá vamo lá vamo lá 2 minutinhos do vídeo já tá finalizando esse jogo a gente conseguir segurar a gente vai para semifinal galera vários outros ali pra não vamo lá para não e aí já tem uma aula e e aí e aí eu vou te ensinar logo um bicho se cagou agora o doleiro dele foi foda e aí forma juiz e aí e aí juízo o time de Ele é muito rápido, não pode dar essa falta não O cara chutou bem na área, me deu rasteira bem na área, não me deu nada Muito bugado o jogador dele, pô Muito bugado mesmo, rápido pra pô Olha, olha, olha isso Olha, olha que tu me deu rasteira, tu viu Pegou, voltou, voltou, isso Caraca, ele tentou fazer chutar de fora da área Isso, goleiro Vê, 20 segundos, só segurar Só levar, só levar, só levar, só levar, leva, 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 90 Pega Ah, goleiro, sacana Ai, ai, ai Pega Caraca, pessoal O jogador dele foi muito rápido Cara, agressivo, quanto é que ele era? 600 600, Gui O jogador dele foi muito rápido, e nós temos o cara de jogador mesmo que ele Do nosso, não ser ganhado a cidade dele Caraca, 600 o cara era, pô Vai lá, trocar logo o cara lá Ganhamos Só vou trocar na final, eu acho Na final? Então bora, galera Vamos lá, vamos lá, semifinal Brasil, ó Brasil? Pô Pegamos o Brasil na semifinal É, Brasil É isso mesmo O Brasil O Joguei roque, sabe por quê, pai? Por quê? O Joguei porque, sabe por que a Copa América? Porque tem a Inglaterra aqui, será da Europa É verdade mesmo Hoje a gente tá jogando com o time da América, era pra ser só América Não era pra ter esse pessoal aí não Tá, vamos lá iniciar Semifinal, semifinal Bora, 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 bora Tá se inscrevendo no canal Ó, Portugal aqui Ó, Portugal, Alemanha É estranho mesmo, vai Geose, Bélgica Bora, bora Bora, vamos pra vitória O sangue nos olhos O sangue nos olhos A gente pode comprar É baratinho Ó, tu viu a velocidade desse bicho? Isso Ó Opa Tu viu a velocidade desse bicho que ele chegou em mim, pai? Ele chegou em mim Rápido, né? Rápido Lá, Brasilians Um contra-ataque tem pra mim, não É, tem que ser Tem que tocar rápido Rápido Olha ali, ó Eita Cara, mas basicamente agora, gente Você vai só enfrentar a cara assim, né? De 600 pra lá, né? Pega, papai Ah, goleirozinho Como é que o cara deu espaço Ali, ó Tu viu? Na trave Na trave Isso Chutou Olha, chutou fraco O vinho, ó Vamos, galera Deixa eu lá aqui Ai Se eu pegar Não adianta em nada É verdade Se eu pegar fora Agora, agora Um golzinho Só um gol na vitória Só um golzinho na vitória Já deu o suficiente Meu Deus Isso Agora, goleiro Pega Pega Gol GOOOOO Ai, minha garganta tá seca já Primeiro tempo que já tá indo pro saco já Primeiro tempo e já tá aparecendo Saco Deixa o tag Aí, Igor Ganhou muito bom de 11 O golzinho só contou uma vez Só mais um tempinho agora, galera Só mais um tempinho e a gente tá na final, pessoal Na... Da Copa América A Copa América Vamos enfrentar no Brasil Nós vamos pegar o... Olha isso aí, ó Eita É falta em cima de falta Juiz, juiz Juiz, juiz, juiz Se for roubar Se for roubar, a gente rouba pra gente Não rouba pros caras, não Isso é de graça Só porque a gente tá ganhando Tá querendo roubar pros bichos, né Quando a gente tá perdendo Tu fica roubando pra eles, né É, é verdade Eita Falta Aí, ó 60 Já tomou 60 Olha a coisa desse bicho, ó Ei, cara Ele é igual... Ih, ele é igual o Ronaldo, né Ronaldo fenômeno O fenômeno, né Invocado, meu Epa, Ghibli Ai Pra fora 65 minutinhos, segundos Pra finalizar Bora Isso Ai Pega, goleiro Meio criador, cara Como é que pode os caras chutar tão forte de fora da área Isso Diagonal Tocou, chutou Isso Não Ai, como é O goleiro pegou essa... Chute, velho Absurdo Diagonal chutou Ai, meu cara Diagonal chutou Aí, goleiro Pega agora Pega agora Pega agora Pega agora Agora pode pegar, vai É doido, hein Agora é só segurar Tô qualificado Porque só tem dois miléres Final, hein Epa Final, hein Cabo Cabo Olha, olha Olha ali, ó Final Sili, olha aqui, ó O Zulu ia até com 92 Foi até 94 94 Bora Final Quem é? Vamos pegar na final Troca lá Faz as mudanças Vai por a dedição Vamos pegar um pro da edição Pra gente ficar de boa Não, não vou trocar na nossa Vou deixar ele no tio Que ele fez o gol Ele fez o gol? Ele fez o gol Ele fez o segundo Eu vou deixar ele Tá, vamos lá Quem é que tu vai enfrentar na final? Turquia Turquia? Bora, Turquia Bora, Turquia Bora, Turquia Espera o momento de descansar com 10 dores Quando dá 20 segundos eu começo Bora, galera Se inscreve no canal Pra ficar de boa É final da Copa América Deixa o like, Ney Deixa o like 595 595 595 ele Ai, a... O... 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 Quanto é o dele? 595 Caraca, gente Tem 90 menos Do que ele Não tem 90 Vamos lá Não vamos deixar isso Fazer a gente ficar triste não Galera Vamos só jogar O que importa aqui É habilidade Além do mais Uma hora Outra hora Ele cansa E a gente se aproveita Ué, como eu fico Ele não vai cansar Ele vai não cansar Ele vai ficar meio As águas de black Vai ficar abertas Entendeu? Diagonal Chutou Ai, na trave Que jogada Top, pessoal Vamos lá Vamos lá Isso Foi o meu melhor Vou deixar até agora, né? Subiu o diagonal Chutou Subiu o diagonal Chutou Ai Na gaveta Ia ser na gavetinha Ia ser um gol lindo Ia ser Ia ser a capa Vambora, vambora, vambora Porque se nós perdêsse Ia ser a capa Ia ser Não vai perder não Tá jogando bem Olha Pera lá, juiz Olha o que o cara fez, pô Vamos lá Vai ver o contra-ataque Isso Tá bom Conseguindo Tirar uma coisa Cantei Abusado, bicho Abusado Abusado Não vai deixar ele crescer, não Vamos lá Leve a bola Mesma jogada Diagonal Chutou Ai Goleiro Tá doida Agora, vambora Isso Controle de bola Pode levar aqui Pode levar aqui Ele bugou aqui, ó Diagonal Isso Ai, meu Deus Pênalti Pênalti, juiz De costa De costa Foi pênalti Caraca, juiz Que roubo, velho Foi pênalti Juiz Foi pênalti, pô Tu não viu, não Caraca, cara Isso Tô vivo ainda Tô vivo Vamos lá, galera Vamos lá, galerinha Deixa aí no comentário Eu confio Eu confio O que é isso, goleiro? O que aconteceu? Olha o que o goleiro fez Ele foi na bola Mas bateu em alguém Bateu A bola não bateu em ninguém, não Pô, goleiro Olha aí Agora que é falta Um bom lance Um bom lance Um bom lance Ai Sobrou, sobrou 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 pro cara Caraca Caraca Ô, juízo Noventa Vamos ver se tu consegue Uma grátis aí pra nós Tem grátis não Mas tá na final Poxa, cara Tá bom, galerinha Então esse foi o super Hiper, mega vídeo Se você gostou Deixa aquele super like Se inscreve no canal Seguem a gente No TikTok No Facebook E Bora ver se tem aqui Quatrocentos Foi a nossa última Última Copa Já que já tá acabando Pessoal Já tá acabando Os jogos da Copa América E todas as ligas Deixa eu pegar um negócio aqui Pra gente ficar de boa Pega esse cara aqui Um cenzinho A gente vai já abrir Aquele Aquele mega combo ali Quando a gente conseguir Todas as coisas Pega esse Esse cara aqui também Foi um bom jogo, pessoal Obrigado por vocês assistirem Obrigado por vocês terem chegado Até aqui Não esquece de deixar o comentário Se inscrever no canal Pessoal O criador Eu sou todos vocês E até O próximo vídeo Tchau Deixa o like galera Bye bye